Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre o SCORE Como consultar o SCORE de graça, sem pagar nada Então, atendendo a pedida do nosso canal, eu vou mostrar para vocês aqui na tela como consultar o SCORE Serasa, o SCORE Boa Vista, de graça O SPC Brasil CDL tem que pagar Também vou mostrar aqui no vídeo como funciona, tá certo? Então, mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda No nosso Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp No nosso grupo do Telegram 011 94975 0711 Então, vamos acompanhar aqui na tela e eu vou explicando para vocês passo a passo Como faz as consultas aqui, tá certo? Então, aqui nós estamos no site do Serasa Consumidor, tá certo? Que é o www.serasaconsumidor.com.br Bem, nós vamos clicar Tá vendo o mouse aqui, ó, se mexendo? Quem não é cadastrado, tá aqui, ó, a pontuação Que pode ter ajuda e conseguir crédito, tá vendo aqui? Então, quem não é cadastrado, vai clicar aqui, ó Consulte seu CPF grátis, é rápido, seguro e discreto Você vai clicar aqui Quando você pôr o CPF, vai pular para uma tela de cadastro E aí você vai fazer seu cadastro Se você já for cadastrado, basta você clicar consulte grátis Aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou mostrar para vocês as duas opções É para quem não é cadastrado e quem é cadastrado, tá certo? Aqui, ó, eu estou fazendo o cadastro, tá vendo? Pede o CPF, o nome, ó, aqui é o CPF O nome, o nascimento, o nome completo da mãe E-mail, celular, a senha e a confirmação da senha, tá certo? Feito isso, você vai aceitar o termo quero continuar Isso, pessoal, é apenas para consultar o SCORE e o SPC, tá certo? A tela que eu quero ver agora, a consulta Então, eu vou clicar aqui, ó, consulta Consultar grátis agora, né? E aí ele pede o e-mail ou senha, né? E a senha, tá vendo? O e-mail ou o CPF, perdão E embaixo, a senha Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como funciona Aí você vai verificar que vai aparecer essa telinha aí E aí vai mostrar o seu SCORE, tá? O seu SCORE E ele vai aparecer do lado também A faixa etária de pessoas pela idade, né? É a pontuação dessas pessoas que moram na sua rua Que tem a mesma faixa etária da sua idade, tá certo? E às vezes aparece aqui também, desse lado de cá Ele aparece aqui nesse canto O CEP também Então, pessoas que moram na rua E mostra a média, como está mostrando aqui a da idade Então, é bem simples assim Apesar dele ser um SCORE beta gratuito, né? Ele ainda ajuda a você ter uma noção De qual é a sua pontuação Mas, a pontuação que é feita pelos bancos é outra E aí eu vou mostrar para vocês também Como que é calculado pelos bancos, tá bom? E este, então, é do Serasa Agora nós vamos aprender a consultar o do Boa Vista Então, pessoal, o do Boa Vista é assim É o consumidorpositivo.com.br Barra consulta E aí eu vou mostrar para vocês aqui Como que a gente faz o cadastro e a consulta Se eu já for logado Tiver o cadastro positivo Que é o cadastro consumidor do Boa Vista Eu clico aqui, ó Tá vendo? Aqui, login, cadastre-se Se eu quero já a consulta Eu já sei os dados direitinho Eu vou aqui, consultar, tá? E o SCORE Boa Vista, consulte já Então, eu vou fazer aqui para vocês dar uma olhadinha Vamos lá, aproveite Então, aqui pede o e-mail A senha e confirme a senha Vai pedir o nome CPF Nascimento Celular CEP Concordo, concordo, concordo E enviar Certo? Bem rápido e simples Como vocês estão vendo aí Tá ok? Se eu já for cadastrado Eu coloco o nome do usuário e o e-mail E senha E fazer o login Tá certo? Então, esse aqui é o caminho para a gente Começar a fazer a consulta do consumidor Positivo Que é o SCORE do Boa Vista Tá bom? Então, vamos acompanhando aí E aí, no Boa Vista Ele aparece dessa forma aí, ó Que vocês estão vendo na imagem Tá vendo? Então, de um lado ele fala Se você estiver com alguma carta Alguma conta atrasada Quite o quanto antes E do outro lado Fala em média A cada 100 pessoas Com esse perfil É 33 É Aprovado 33 pessoas A ter débito Nos próximos 6 meses Então É o que eu vou falar No próximo vídeo Que é referente Ao SCORE De 6 meses Tá certo? E também Eu quero mostrar para vocês Como funciona no Boa Vista Então ele está falando assim, ó O seu comportamento De pagamentos A sua busca por crédito no mercado E suas informações cadastrais Então esses três pilares do Boa Vista É o que vai fazer com que Entenda melhor a sua análise de crédito Então a pontuação varia de 0 a 1.000 O quanto mais próximo de 1.000 Melhor Tá certo? Então esse aí é o Boa Vista Agora no SPC Brasil, pessoal Não tem opção gratuito, né? Então você tem a opção De fazer a compra De R$9,90 R$25,90 R$49,90 R$89,90 E R$199,90 Aqui é quanto É o tempo de consulta Que você vai fazer Por exemplo A R$9,90 Provavelmente você vai fazer aqui Duas ou três consultas Simples A de R$25,00 Você vê lá, ó Com esse valor de crédito Sua consulta do CPF Será De apenas R$7,74 E aí aparece Quanto mais coisas você puxar do CPF Por exemplo Eu quero puxar o CPF Com o RG Com o nascimento Com o endereço Eu quero puxar o CPF Completo Onde mostra As ruas Onde eu morava Os bairros Onde eu morei Né? Então depende muito Do que você quer consultar Eu quero consultar o SPC Com cheque Sem cheque Então Aí você vê Qual é Pra você a melhor No caso aí Eu acho que a de R$25,90 Seria suficiente Pra Você fazer uma consulta legal Aí Pro SPC Brasil Porém Como tem de graça No Boa Vista E no Serasa Eu não acho interessante Pagar Pra consultar Uma vez que você tem a opção Pelo Serasa E pro Boa Vista Já Agora se você for comprar um crédito Pra consultar Uma Fazer uma consulta Mais detalhada Eu indico aí O Serasa E o Boa Vista Que são mais avançados aí Do que o SPC Brasil E CDL Tá certo? Então Nós focamos aí Mais no Boa Vista E no Serasa Tá? Sendo que o Serasa E o Boa Vista São duas boas instituições Aí De análise de crédito Tá certo? A mais consultada É o Serasa Então Se na sua cidade O pessoal trabalha mais Com Boa Vista Então faz pelo Boa Vista Se na sua cidade Trabalham com Serasa E Boa Vista Em grande quantidade Então Faça nos dois Tá certo? E aí no vídeo seguinte Eu vou explicar pra vocês Como que funciona A avaliação Pelos bancos De 6 e 12 meses Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Compartilhem Respondam a pesquisa Que eu vou deixar Aqui embaixo Do nosso vídeo Pra gente saber aí Sobre Se você entendeu Ou não Se você utiliza Ou não O score Serasa Boa Vista Com frequência Quero mandar um abraço Pro Mike Leite De Santa Cruz Do Rio Pardo Mais uma vez Estou mandando Do vídeo 1 Do vídeo 2 Pra você Mike Pro Daniel Neves Um inscrito Do nosso canal Que tá sempre compartilhando Nós aí Na internet Curtindo nossos vídeos O Carlos De Natal Rio Grande do Norte Pro nosso amigo Pedro Aí de Salvador Um abaço Pedro Um abraço Pedro E também Pro Kelvin Nosso amigo Kelvin Que tá sumido Da nossa Rede sociais Kelvin Um abraço Também de Salvador Na Bahia E o nosso amigo Cristiano Do Rio de Janeiro Que está de férias Um abraço Aí Cristiano Do Rio de Janeiro Espero que tenha gostado Desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus